Paulo Bicalho, que é diretor do Hospital de Base da Itabuna, e repito, você pode ligar para o 2102-2123, pode também mandar o seu e-mail, formulando perguntas aí ao doutor Paulo Bicalho. Inicialmente, doutor, boa tarde, bom tê-lo aqui no programa, hein? Pode falar no microfone aí, doutor. Boa tarde, Tom, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, ontem, ontem, né, foi um dia, um dia diferenciado dos outros dias, acredito eu, já que o Hospital São Lucas estava atendendo só casos de riscos mesmo, e segundo a direção do próprio São Lucas, e pacientes ambulatoriais foram liberados e enviados para o hospital de base. Houve superlotação mesmo no base no dia de ontem? Permanece essa superlotação? Qual é a situação de momento? Nós imaginamos que é algo temporário, não é? Até porque o fluxo de atendimento numa emergência, ele não é programado. E essa pendência desse fluxo faz com que as emergências, em um dado momento, possam estar tendo atraso no atendimento e tal. Porém, as emergências são qualificadas hoje em dia pelo seu modo de operação da triagem. Ou seja, pacientes graves é que devam estar tendo sua prioridade no atendimento. E faz com que aqueles menos graves vão aguardar isso, às vezes, levam àquele incômodo, à insatisfação das pessoas. Porém, é esse modo que nós temos lá no hospital de base. Não temos fechado a porta por superlotação. Logicamente, somente naqueles casos em que há um problema de infecção, um problema de higienização do local, naquele momento. Porém, as emergências devam ficar abertas, até porque pode dar uma ação cível, uma queixa do órgão de classe, contra, pela falta ou negligência de atendimento. Bom, agora com relação aos municípios pactuados. A gente sabe que o BASE recebe gente até da costa do Dendê, pacientes que vêm de lá. Vêm também Vitória da Conquista, enfim, outras cidades. Extremo Sul do Estado também. Quantos municípios pactuados e qual é a resposta financeira dos gestores para o BASE? É, Tom. Você basta ver que a nossa região, ela não investiu, nesses últimos anos, na atenção hospitalar. Tem lá seus postos de saúde e investe no transporte desses pacientes. Ou seja, ambulâncias e carros, às vezes, também até inapropriados para o transporte. Então, fez com que Tabuna, sendo referência de saúde, ela sempre ficasse, assim, à mercê dessa demanda. E, naturalmente, o que acontece? Os locais que têm hospitais como Porto Seguro, Valença, Itapetinga e Tororó, esses hospitais estão sofrendo com as dificuldades últimas, verificadas nesses meses agora, de 2015, exatamente pela dificuldade de aquisição de insumos e assim por diante. Então, por exemplo, nós temos informação do Hospital Porto Seguro, já há cinco meses com infiltração, centro cirúrgico e outras áreas. Então, todos os pacientes, praticamente, são encaminhados para Itabuna. Eu dou um exemplo de Valença, 100% encaminhado para Itabuna, inclusive avaliação, se vai operar ou não. Quer dizer, esse momento é que leva o hospital de base a se redimensionar para continuar atendendo a emergência, que aí está na Constituição. Em nenhum momento podemos estar negando esse atendimento. Logicamente que a nossa emergência, ela fica com o perfil de atender pacientes mais graves. E por isso, às vezes, a gente tem, assim, as queixas, algumas queixas na demora de atendimento, que o risco é bem menor naquele momento que foi realizado pela equipe multiprofissional. Então, desses 126 municípios, nós tenhamos algumas fundações hospitalares que, quando o paciente é mais grave, já encaminha diretamente. E nós sabemos que hoje a central de regulação, ela veio exatamente para fazer JUS, que os pacientes não ficam nesse meio de caminho, nesse transporte, sofrendo atraso no atendimento e, muitas vezes, esses pacientes têm que retornar para a sua cidade, com os mesmos problemas que de lá saíram. Então, a central de regulação do Estado, ela veio agora, em 2014, exatamente para facilitar que os hospitais possam encaminhar seus pacientes mais graves. E o que acontece é exatamente isso. Vai para Itabu na porta, chamado porta zero, ou seja, sem encaminhamento, e fica na porta do hospital. Então, de certo modo, nós estamos enfrentando isso com uma dificuldade extra para 2015, mas estamos tentando fazer o todo possível para continuar aquilo que nós vimos com aquela missão de atender a todos e, assim, não fechar a porta. Naturalmente, não cabe ao hospital de base público, de interesse público, e, em um dado momento, está deixando de atender aqueles pacientes mais graves. E veja bem, Tom, o hospital de base não atende crianças, porque ele não está com o perfil de pediatra. Mas, chegando a uma criança lá, nós temos que atender, porque ele está na Constituição e não podemos negá-lo. Mas, posteriormente, vamos encaminhar, então, aquele serviço competente para aquele atendimento. E, assim, algumas áreas de especialidade, como Itabuna, Oncologia, por exemplo, é os hospitais da Santa Casa, que tem alta complexidade. Mas, se você estiver hoje no hospital visitando, você vai encontrar lá vários pacientes aguardando vaga em área para tratamento, para terapêutica oncológica. Então, essa é a situação de um hospital, que, de certo modo, faz com que nós só arregaçamos as mangas, mas também temos um olhar muito mais dirigido à nossa população, de um atendimento, de uma atenção primária, do que na parte finalística das especialidades. Então, esse é o diapasão que nós nos encontramos diante da nossa realidade aqui da região. Bom, recentemente, a gente falava aqui, recentemente, não, ano passado, né? Acho que início, meio do ano passado, a falta de medicamento no hospital de base. Qual é a situação de hoje, em termos de medicamentos? Isso, nós estamos com uma equipe, eu diria, bastante competente, né? Basta ver que o recurso hoje, que nós recebemos, é o Fundo Municipal de Saúde, no município Itabuna, para investimento e aplicação em insumos, ele é menor do que as gestões dos anos anteriores, porque houve o acréscimo salarial, houve o acréscimo dos impostos e assim por diante. Então, eu quero demonstrar com isso, que a nossa equipe está mostrando uma eficiência, né? Exatamente na aplicação desse recurso. Ou seja, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser planejado, e para isso, nós tivemos que fazer no hospital, Tom, um modelo mais moderno de atuação de gestão. Então, a nossa equipe tem farmácia satélite na emergência, porque ela controla de seis em seis horas toda a dispensação do medicamento, né? E com isso faz com que nós possamos estar adquirindo aquilo que realmente é necessário, não tem um estoque folgado, mas, graças a essa equipe que nós temos lá, é que estamos conseguindo tocar. Então, basta no antibiótico, por exemplo, nós temos cada paciente, início do tratamento e o término do tratamento. Esse medicamento já fica reservado para esse paciente, porque senão, no dia seguinte, não teria o antibiótico e interromperia o tratamento desse paciente, mais tempo de internamento, mais problemas da resolutividade do paciente. Porquanto, esse envolvimento das pessoas que trabalham no hospital de base, é que estão fazendo a diferença, então. Então, nós já temos elogios e hoje, até de manhã, tinha uma pessoa tendo alta do hospital e falou, o hospital agora ficou das personalidades, porque várias pessoas importantes estão vindo para cá, para o hospital. Porque até na área de atendimento a pacientes de convênio, na emergência eles têm dificuldade, não é? E se for grave, um infarto, é atendido prioritariamente na nossa emergência. Então, exatamente a alavancagem nossa foi na gestão administrativa. Ou seja, fazer pouco, fazer mais com pouco. Essa foi a nossa vertente aí. E, graças a Deus, o apoio de todos, não é? Porque não só a imprensa, como a população, em geral, tem nos dado apoio. Não tem nos faltado naqueles momentos mais difíceis. Que, de certo modo, por exemplo, não ter um tomóforo já há quatro meses. Estou agora dando essa notícia que nós já... Aliás, essa é a pergunta que o telespectador quer saber aqui. O setor de tomografia está funcionando, se não, quando vai funcionar? Isso. Nós tivemos o quê? Com a ajuda de todos, estamos fazendo fora do hospital. É muito difícil você ficar 24 horas selecionando os pacientes, que é de urgência, para poder fazer esse exame e retornar ao hospital. Mas, essa semana já está chegando. A licitação foi agora, foi assim, com êxito. Teve um final feliz, teve uma empresa vencedora. Por que, Tom? Nós não podemos comprar o aparelho. Poderíamos comprar financiado. Mas, as empresas, a indústria, não vende financiado. Então, nós temos que buscar o intermediário. E o intermediário, às vezes, quer botar um aparelho usado, um aparelho de segunda mão. E que, no processo de licitação pública, nós temos que estar bem claro. O indivíduo tem que mostrar a nota fiscal do equipamento adquirido, a condição do equipamento. E, por duas ocasiões, foi trazido um equipamento que não constava das especificações que estavam sendo entregues. As dificuldades nessa área fazem com que atrasem esse processo. Mas, nem por isso, os pacientes ficaram de fazer sua tomografia. É um esforço muito grande, porque é ambulância, é médico, é enfermeiro, é técnico. Ocupando, pelo credenciamento do SUS que nós temos na cidade, é fazer fora e trazer esses pacientes. Mas, com certeza, a notícia já veio engenheiro, já estamos todos prontos para a instalação desse tomógrafo agora para a semana. Os recursos são suficientes para a administração do hospital hoje? É, nós gostaríamos de estar trabalhando um pouco mais à vontade, porque, Tom, nós temos que investir em qualidade. medicina não se faz com improviso, medicina não se faz, tem que ser profissional nessa área, né? Você tem que investir num bom laboratório, já estamos fazendo, já estamos iniciando a fazer culturas e tal, porque, no fundo, o paciente recebe um medicamento, mas aquele medicamento passou por uma série de análise anterior ao uso que envolve pessoas, envolve custo. Então, nós estamos trabalhando com essa qualificação, todos os protocolos do hospital praticamente já estão prontos. Isso, assim, é uma novidade muito grande, por ser um hospital público e ter seus POP, ou seja, ter sua normatização de trabalho dentro do hospital. E isso faz com que, um passando ao outro, não tenha aquele ato, aquele tempo gasto de que nós chamamos de retrabalho para o mesmo assunto. Então, estamos mais bem, assim, eficientes nessa área. E qual é a nossa meta do hospital? Como hospital público, exatamente, ele se tornar agora como hospital universitário. Todas as faculdades estão lá com a gente trabalhando, com seus estagiários, psicologia, fisioterapia, enfermeiros, técnicos. E nós temos agora só estágio curricular, em que tem preceptoria, em que o aluno, o acadêmico saia de lá com ganho realmente de aprendizado. E quem ganha com isso são os pacientes. E com a residência médica, a UESC está nos colaborando, inclusive, com a parte gráfica do hospital. E faz com que nós podemos agora trabalhar nessa vertente, como hospital universitário. E, assim, ele terá, assim, um patamar de recursos a mais do que nós temos hoje como hospital público de média complexidade. Porque nós não somos credenciados ainda em alta complexidade. E, por isso, nós vamos buscar para fazer neurocirurgia, né, para o próximo ano. Já estamos cadastrando isso no Ministério da Saúde. Então, esse é o grande passo que o hospital está dando na sua qualificação agora em todos os setores. Obrigado pela entrevista. Consigo me dizer que você é um herói, um herói. Eu sou a sua equipe ali, porque o hospital de base, quando você chegou ali, estava complicadíssimo. Aliás, você tem história, né, doutor Paulo Bicalho, nessa área de saúde em Itabuna. Me lembro que a Rufo Galvão, que hoje é palco de muitas clínicas médicas, foi uma ideia sua na época, quando então secretário de saúde do município. Obrigado pela entrevista, sucesso. E, obviamente, conte com o balanço aí para a divulgação das atividades do hospital de base. O hospital de base que agradece. Bom, eu vou...